Legenda por Sônia Ruberti Ele é teu amor e hoje te ama É assim que Ele faz Marcou em nós a sua mensagem Deixando a sua alma para mim Ele que te conhece, que te compreende Te amou desde o princípio Um homem de paz, um homem de luz Na casa do Pai ele é Vem a luz, na luz do olhar Seus olhos dirão que você pra mim É mais sim, vem lá Te agradeço pelo encontro Pois provaste o teu amor Que me tirou a tua maçã E me pôs no seu mar Mostrou pra mim todo o teu ser Vem de mim o seu viver Um homem de paz, um homem de luz Na casa do Pai ele é Vem a luz, na luz do olhar Seus olhos dirão que você pra mim E ninguém é mais sim, vem lá Oh Jesus Deus, eu fico sem dor Seus olhos dirão que você pra mim E você pra mim Mais sim, vem lá Um homem de paz, um homem de luz Na casa do Pai ele é Vem a luz, na luz do olhar Seus olhos dirão que você pra mim É mais sim, vem lá E você pra mim é mais que um limão E você pra mim é mais que um limão E você pra mim é mais que um limão Até a próxima